Olha a moto. Vamos ver. Olha a moto. Sim. Aí ia sendo atacado mesmo antes de entrar no coiso do código. Só naquela. Grande safa. Diz-me uma coisa, sabes porque é que serve este líquido desconhecido? Que eu apanho lá no... No hospital. Para que é que funciona? Ui. Se você pegou um magnet talvez sirva para alguma coisa dentro do quarto do Dr. Kaufman. Deve ser para aí, não? Sim, Henrique. Vou meter as nobres de uma telecasta. Não. Isto é mais universal. Não. O que são? O líquido é para salvar a Sable. Hum, ok. Olha lá, Samuka. Já gaste algum dos jogos dos nobres? Do Silent Hill. Homecoming. Check the memories, está bem. Já sabemos. Downpour. Um. 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 Um pouco mais simples. Um pouco mais simples. Tipo, é da pessoa. Estava-se a queixar do combate e o carácias do jogo. Não, está uma grande merda nesse aspecto Mas é assim Sim, mas aí está Do que o Silent Hill era originalmente Exatamente, é isso que eu ia dizer Estão habituados a ter uma coisa muito ampliada Estão à espera de um sistema de combate tipo COD Quando estás para te parar Entra no modo first person para te parar Exatamente As pessoas estão à espera disso E é um jogo de terror É um jogo de terror que eu saiba, não é? Aí está, não queremos um combate Fantástico Os dois requisitos para você conseguir o final O melhor final é salvar a Sibyl E fazer essa coisa Dê-me isso O que é isso? Pronto, valeu Isso não é nada do seu negócio Em vez de brincar com isso Como é que você está chegando com uma maneira de sair daqui? Homecoming Você não deveria estar ficando por aqui Gostando-se O que você acha que está fazendo? O que você acha que está fazendo? Você quer que você se matasse? Vá-se de aqui Ok, dê-me fácil Se você quiser morrer Se você quiser morrer, mantenha sua mente sobre o negócio Entendido? 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 Se eu sile Não cordazzo Não tá E agora já posso ir para a ponta? Já posso ir para a ponta, Samuka? Ok. Então bora lá continuar o jogo. E agora já posso ir para a ponta? Estamos agora a calar uns. A boa, este time está no seu melhor. Hum. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oh! Oh! Huh? O que é isso? Samuka, agora é só ir para o Lake Scythe. Hum. 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 Ok. Tão clarinho que está. Cíbil! Harry! Como você voltou aqui? Eu segui o pão. Você era o que cortou a porta? Sim. Estou feliz que você conseguiu. Eu estava preocupada sobre você. Você estava preocupada? Onde você desapareceu? Não importa. Eu quero saber o que está acontecendo aqui. O que está com essa cidade? O que está acontecendo? Isso pode parecer realmente afimente, mas escutem-me. Você tem que acreditar-me. Eu não fui louco e não estou mentindo. Na primeira vez eu pensava que estava perdendo minha mente. Mas agora eu sei que não estou. Não estou. Não estou eu. Esta toda cidade. Está sendo invadida pelo outro mundo. O mundo de delusões de alguém que vem a vida. De pouco por pouco a invasão está se espalhando. Estou tentando descer tudo. Estou tentando descer tudo em escuro. Como se ele estivesse sentindo o outro mundo. Eu acho que estou finalmente começando a entender o que essa senhora estava falando. Harry. Espere um minuto. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu acho que não posso explicar. Bem, o que está fazendo isso acontecer? Eu não sei disso. Mas eu sei que Cheryl está lá. Eu não entendo. Eu não entendo. Quem criou essa escuridão? Cheryl está em algum lugar. E ela precisa de minha ajuda. Harry. Isso tudo foi um grande golpe para você. Você precisa descer. Sibyl, eu... O demônio está se despertando. O demônio está despertando essas escuridões. Dalia Gillespie. Não foi como eu disse? Eu vejo tudo agora. Sim, tudo. Ficou para o sacrifício, o demônio vai descer a terra. Eu sabia que esse dia chegaria. O demônio vai chegar. E o que mais, a tarefa está quase terminada. Há apenas dois restos. Para fechar essa cidade para o abismo. A marca de Samael. Quando ela está completada, tudo está perdido. Mesmo no diafim, a escuridão vai cobrir o sol. Todo mundo vai morrer. Os mortos vão morrer. E os mortos vão morrer. Os mortos vão morrer no fogo da hell. Todo mundo vai morrer. Então, o que eu deveria fazer? Eu tenho que salvar Cheryl. É simples. Stopa o demônio. O demônio. O demônio está tomando forma da criança. O demônio está tomando forma da criança. Stopa o demônio antes da sua filha se torna um sacrifício. Antes de ser muito tarde. Stopa o demônio. Stopa o demônio. O que faço? O que faço? Go to the lighthouse on the lake. And to the center of the amusement park. Make haste. You are the only hope. Look, Harry. I really don't get what's going on. But if there's a chance we can save your daughter, I'm in. I'll check out the amusement park. You go to the lighthouse. Sybil. Thanks. You will need to use it. Use what? The flowers. Only with that, can you stop it? What about Sybil? ... ... ... ... Sim, o EPS X, a cuidado era boa. A questão é que não consegui configurar a BIOS. Olá, de novo. Olá. Estamos de volta. Só para dizer uma coisinha. F*** Steam. Sim. F*** você. Pá, convide o Samuka para o Steam. Se você join na conversa. Olha. Então, manda o ID. Está feito. I'm Captain Nemo. Olha, vou fazer, vou comar um cigarrinho, está bem? Uhum. Uhum. Não sabe. Hahahaha. Estão, estás querendo ter trazido a circo todo aqui. Não, isto foi o Eres. Esperando. Esperando. O Peter. Então, Peter, Pedro. Quem é isso, cara? Pedro. Yeah. Ok. Peter, Peter ou o Eres? Mas quem é o que convidou? É quem o convidou? Está esperar lá que eu for. Opa. Estás a ver. Só tenho uma coisa a dizer. Aliás, duas coisas. Lacalha e furos. Iiiiii... Iiiii, eu não sei de nada. Olha, estávamos a fazer um outro até muito profissional, estava a gostar muito. Vamos lá continuar. Claro. Então, continuem, continuem. Vamos continuar. Olha, também estávamos cá, pá. Também estávamos cá. Estava, estava. Eu até estava a ver o stream e tudo. É pá, mas precisamos de ti. Tu és o gajo dos anúncios. Velocidade. Exatamente. Já me estão a comer por cima. É para isto. É pá. Estão a comer por cima. Está um bocado complicado. Não é não. Faltaram para cima de mim. Pumba. Oi, oi. É cana preto. Oi. Ah. Está bom. Está bom. Porquê não falamos por Skype? Só naquela. O Skype breaka-se mais. É igual. É igual. Só a Muka diz que o Skype não breaka mais. Não. E a experiência que tenho é que se breaka mais. Isso terá certamente a ver com os servidores que estás a utilizar. Não, mas isso... Certamente estarão mais estudáveis que os nossos. Não. Atualmente, meu. E o Skype o utilizo para falar com o meu primo lá do outro lado. Ah, mas isso é porque lá no Brasil aquilo é uma garra para 15 dias, pá. É o exemplo que eu te dou. Ele também está no... No solo. É que ele está um bocado... Um bocado para o ferido a nível da internet lá, mas... Quando você voltar... Olha... Ah... Sim. Quando você voltar e estiver dentro do barco, salva o jogo. Ok. Está ele a dizer. Olha, o quem manda sou eu. Boa noite, pá. Boa noite, quem manda sou eu, pá. Até o pé. Até o pé. Pé. Tava as aqui há pouco e não disseste nada ao pessoal, pá. Só agora? E esta tem algo. Mundo, public service dannouncement. Milestone, 5 minutos... F*** eu estava de late. os meus os nossos os nossos os meus este é muito egocêntrico os nossos viewers são fantásticos são poucos mas são bons mas eu acho que os dois é muito mais psycho do que é um em termos de jogo psicológico porque é mais psicológico é mais psicológico porque tem mesmo a ver tem mesmo a ver que a personagem tem mesmo a ver que a personagem do james agora este tem mais a ver com a história da cidade ao todo o três é uma mistura tipo é uma mistura dos dois já sim mas a parte do 3 sim mas este aqui já é para o 3 eu não acabei não acabei o 3 mas eu gosto do 3 é melhor que o da room para mim é genial sim é diferente é diferente e estavam a tentar há sempre aquela aquela cena do ah não sei o que o da room não era para ter sido um não sei o que não sei quantos mas isso é mentira desde desde o início uma sequela o salão mil 3 e foi feito mesmo para ser uma sequela do do salão hills só que não foi não foi não foi um flop como devil may cry e o devil may cry era para ser o resident evil 4 ah sim sim tipo foco eu ia meter aqui a página página do dos bison e como eu estava a dizer há bocado aqui o o bacan estava a dizer ai está o otherworld e é outro mundo vamos querer que me falou de otherworld é que eu não me lembro de alguém a ser formado o outro mundo meu ele teve que dar o nome àquilo não é que seja o otherworld mas é o outro mundo o outro mundo é que ele se encontra às vezes tipo eu não dei um nome específico para aquilo ele apenas se refere como o otherworld de otherworld e se isopod lá guapa Ah lá guapa 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 Jesus. That ass. Outra vez. Olha, o Samuka Brazilian diz, graças a Deus que algum filho de uma boa mãe desistiu da ideia de fazer DMC ser o Resident Evil 4. Sim, porque era uma história totalmente diferente. Claro, o Shinomano, como é que ele se chama, não é Akira? Chinchi Mikami. O Mikami, basicamente, quase a 60% do making of the game, é que olhou para aquilo e, calma, isto é um jogo de ação completo, isto não tem nada a ver com Resident Evil. Não, isto vai ser outro jogo. Sugeriu instalar a equipa de produção e foi aceito porque toda a gente se apercebeu que aquilo não tinha a ver nem grafismo, nem nada. Fugiu completamente. O Rubel mostrou-me umas páginas aos tempos dos primeiros. Antes mesmo daquela versão beta que os gajos me mandaram. Que se vê na online, já havia outras cenas que era mesmo quase idêntica a Devil May Cry. Aliás, já havia cenas, já havia cenas a falarem do Ouroboros. Sim. Aparece no 5. Não, porque o gajo esteve-me a mostrar. Ouroboros é primeiro. Totalmente, totalmente diferente de Resident Evil. Opa, ia ficar, ia entrar. Mais diferente ainda que ficou o Resident Evil 4. Quando você vir uma escada, vai ser a saída dos esgotos. Sim. Ok. Estava aí eu a dizer. Novas ideias são sempre bem vindas, mas devem ser muito bem trabalhadas e aplicadas. Não pode contar. Sim. Minual, como eu estava a dizer, o Resident Evil ia entrar numa onda totalmente de ação. Hoje em dia não terias os Resident Evil que tens. Ponto. Se eles tivessem lançado o Devil May Cry como isso, esquece. Pior ainda. Pior ainda do que já estão. Diniz, vos, quando saíres da escada vai um bocado para a direita e depois para a esquerda. Vais ver um dos fantasmas pretos a sair da escola. Portanto, um bocado para a direita e depois um bocado para a esquerda. E depois em cima dele vais utilizar o líquido desconhecido. Hum. Um shout out para quem manda o seu 33, pá. Que está aqui a voar e não te fala com o pessoal, pá. Agora para a esquerda. Não, não é aqui. Pá, foi com o Samuka. Sim, sim, mas não é aqui. Portanto, o Samuka tem acertado até agora. Mas é aqui onde estou, Samuka. Mal que saís a escada. Pá, ele acabou o jogo 16 vezes. Eu acho que ele sabe. Mais do que tudo, Dini. Já não jogas e está com volta. Sim, sim, sim. Eu vou dizer novamente. Você saindo da escada... Ah, preciso ver o fantasma. Você precisa de ver os fantasmas. E a de toda a gente a dizer ao mesmo tempo. Anda um pouco. Lembra que tens um bocadinho de delay, Alex. Sim, tenho 3, 3, 5 segundos. Está aí. Opa. Aqui um bariquezinho na Steven. Da minha parte. Opa. Já está bem. Ele estava... Há pouco o Samuka estava a dizer que... Configuraste isto aqui um bocado mal. Está um bocado mal configurado. Porque há músicas que não... Músicas de fundo que não se ouvem. Estava ele a dizer. E agora vem um bocado para a esquerda. Sim, mas isso também tem a ver com a ROM que ele está a utilizar. Com a imagem que ele está a utilizar. Sim, sim, sim. Isso é um emulador. A imagem pode estar cortada. A imagem pode ter... Pode ter flops. Sim, eu não disse que estava mal. Eu disse que estava close. Pronto. Os emuladores já sabem o que é que a casa gasta. Não é? Segue o caminho. Quando vocês verem os fantasmas... Quando vocês verem os fantasmas... Quando vocês verem os fantasmas... Para em cima de um deles e usa o líquido. Ok. Antes vais andando. Quando viz um dos gajos paras em cima dele e... Não, não é disso, oh Dinis. Não é disso. Acho que não é disso. É membro do... É membro do... Ah, está aqui. Vamos ver aí o... A música. Ah. Não é coque, Luan. Não é coque, Luan. Vai lá viver feliz... Vai lá viver feliz para sempre com a Sibyl. Ah, Deus Leverpence. Ele não me deixa a usar. Ah, está bom. O Rádio está fazendo estática. Representando que inimigos estão por perto. Tu ainda não viste fantasmas? Já viste algum fantasma? Sim, está aqui a minha frente. Sim, está a mexer agora. Sim, está a mexer agora. Por favor. Tens de estar mesmo em cima dele. Também pode ser pela parte dos inimigos. Como ele está a dizer. Samuca. Inimigos estão a prejudicar isto ou não? Ah, são os tais coisinhos, os tais fantasmas do início. Da escola. Só agora é o que eu vi. Estou com delay para ir de 15 segundos. Estou com delay para ir de 15 segundos. Pois não. Agora. Olha, espera aí. Se calhar tens de matar essa topeira de uma larga. Já matou. Já matou, já matou. Já matou, vela. Já matou. Estou com delay para ir de 15 segundos. Estou com delay para ir de 15 segundos. Já que você não conseguiu, tentei encontrar a civil e usar o líquido nela. Diz ele. Ok. Onde é que estás, minha porca? Opa! Estou a dizer que... O que é que... Estás aqui a falar mal do civil. O que é isto? Está aqui o coisinho do saldo que tu preeste? Se você usasse o líquido no Fountain não você pularia a parte de ter que procurar pela Sibyl. Fazia skip a parte, não é? Sim, então pera lá que isso descoques ainda. Basicamente vais à procura dela. Ela está sempre de todo lado também como o Samuka estava a dizer há pouco. Esse método de usar o líquido no Fantasma é um glitch. Ah, todo mundo faz speedrun desse... Silent Hill faz isso. Ah, ok. É um glitch. Olha a gajo, numa caixa das rodas. O emulador é tão bom que nem me deixa fazer glitch, pá. É sim, isto é a versão europeia. Pode ser só a versão... Ah, pode ser isso. Sim, sim, sim. É versão pau. Ok. Isto é a versão da Europa. São pau. Pode ser por causa disso. Começar e não ter mapa seria mais como um atalho. Então e agora? Despeto o líquido. Não dá. Pô, matou-a. Estou lá no sangue de uma gaja? Que é, mato-a? Ah, roupa, não é Sibyl. Funciona em todas as versões, diz ele. Que é, Sibyl vai se testar? WTF? Olha, eu morri. Foi naquela amizade. Ah, não era, eu morri. Não é Sibyl! Ah, ok. Não é Sibyl, por favor. Olha o ar de caçadeira. Oh, Samuka, o que é que está acontecendo? Não é Sibyl. Tenta chegar um pouco por trás dela. Ah, por trás. Por trás, exatamente. Essa versão europeia é cheia de graça. Olha, eu morri. Muito bom pá, muito bom. Não mata ela. Eu não, eu não mato ela. Ele é que matou-me a mim. Ele morreu. Ele morreu. Tente de novo. Se você matar, não vai fazer a melhor final. Ah, não, espera. Tenta ir para trás dela. Agora. 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 Confere, confere. Boa. Boa. Tamo lá. Boa. Agora. Quando você morreu, você pode tentar fazer o Bleach novo. Aí está. Estás a ver. Como é que se chama o Liquid? Unown Qualquer Coisa. Unown Liquid, não sei quanto. Sibyl. Ah, mas vais para o outro Sibyl. Sibyl. Harry. O que aconteceu? Ah, finalmente. Certo. Não se fala. Eu vou cuidar de você. Você salvou Sibyl. Você salvou Sibyl. Você salvou Sibyl. Você salvou Sibyl. Agora eu estou feliz. Por que eles pegaram a filha? Por que ela? Já. Eu não tenho certeza de mim. Mas, você sabe, Cheryl não é minha filha biológica. Eu, na verdade, não lhe disse ainda. Ela provavelmente já sabe. Mas, eu não sei o que foi. Cabo Carto. Cabo Carto. Marão. Ninguém sabia onde ela veio. Português. Ptpt. É um stream português mas todo mundo pode ver e todo mundo pode comentar em todas as línguas que a gente fala. Menos chinês. Menos chinês. E quase todas as minhas histórias do mundo. Sim. Então, nesse caso. Opa! Atenção! Temos uma celebridade entre nós. Então, o que fazes agora? Então. Cheryl é minha filha. Eu a salvarei. Boa! Não importa o que. É a brasileira essa porra? Já li. Já li. É pá. Espetáculo. Eu pensava que você ia mostrar. É mentira. Nem jogo Silent Hill. Eu não sei quem você é ou o que você está tentando fazer. E eu não me importo. Só uma coisa. Deixe Cheryl ir. É tudo que eu pedi. Na nossa fantástica stream. O que? É ele quem joga. Cabo caro. Deixa de ser mentira. Eu sou ladrão. Vocês são ótimos. Vocês são ótimos. Eu tenho que dizer. O que é isso? O UFO. E o Sebo? O Sebo mudou. Não. Sabias que Samuca mora em Portugal. Pronto. Eu conheço muito brasileiro. Em Portugal. Onde está Cheryl? Onde está Cheryl? Onde está Cheryl? Onde está ela? Onde está? Alesa. Este é o final do seu pequeno jogo. Este é o final do seu pequeno jogo. Alesa. Ai meu Deus Vamos ter tidas nos pontos Você foi uma pequena peste Não é você Alessa? Eu estava cuidadosa Pensando que você não poderia escapar Deu nosso espírito Mas a mamãe não sabia Quanto você tinha crescido É por isso que eu não podia encontrar-te Toda por mim Mesmo Mas o que desculpe Sim Agora você está me enviado A este homem Para a sua vida Ei, o que você está falando? Alessa, minha querida Há uma coisa que eu preciso fazer Agora há uma grande discussão entre Samuca Brasil e Nigado Cargo Não, não se preocupe de mim Portanto, entre vocês dois Vamos descobrir qual é o que faz o speedrun Mais completo e mais rápido Será isso? Um diz que não joga salão nele Um diz que é mentira Joga e é o melhor Portanto, não joga Começa a jogar E contra a outra questão Pronto, será entre vocês dois Realmente quem mente quem não mente Isso é convosco Sei que estão a falar de speedruns E creio que nós queremos ver speedruns É isso Somos Miguxo Streamer Somos Miguxo Streamer Não fique brabo Harry Não, não Lisa Desculpa O que aconteceu? Onde está Alessa? Eu sou a Dalia Harry, listen Ok Ah, mas eu pensei que estou a ficar chateado Não Não, ok Não, está-se bem O que é isso, Lisa? É o Gabo Cardo É o melhor É pá, mas é o melhor Simples, carregas no nome Vais aos canais Já vou pesquisar isso Já vou pesquisar isso Já vou ver isso Mas enquanto eu estava lá Tive essa sensação estranha Miguxo Miguxo Amigos É uma gíria Eu sei, obrigado Não era isso Era o Bravo Eu não percebi nada Bravo 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 O que foi? Ah, eu achei Bravo Ok Estou tão medo Eu não posso pegar isso É só uma coisa temporária Que este aqui fuja com a enfermeira Joga pá, joga as paradas para os caras aí, seu viado Não Estou a citar o Samuca Atenção Você não entende Portanto Quem tem Speed Rans De Silent Hill É Drumroll Samuca Brazilian Silent Hill Em 1 hora 1 minuto e 53 segundos Eu não quero ser-te mais a prazeres, mas o meu jogo expliqueou Ahhhhhhhhhhhhhh Já Não digas isso Estou a dizer Ahhhhhhhhhh Não digas isso Ah não Fiz de tarde que ele fez equip Ahhhhhhhh Ahhhhhhhhhhhhhh Pois agora bloqueou-me que foi aqui na stream Ahhhhhhhhhhhhhh Está com o que aconteceu Fiz de tarde Só uma coisa Esta área não possui mapa Ahhhhhhhhhh Como é? Blocks Queres blocks a quem? Blocks? Sim 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 Uma hora muito bom Uma hora de speedrun Mas o que? Concluíste tudo Ou utilizaste todos os glitches Se possíveis para passarem sem uma hora? O que aconteceu? O que aconteceu nesta cidade? O que poderia fazer coisas assim? Eu tenho uma sensação Se eu derrubar o elevador Eu vou encontrar Estou mais... Estou mais... Contento com esta stream Por um momento está completa Vamos lá ver É se o gajo faz a pôr quando deve ser Ah! Vai só pôr duas horas Eu não consigo resgatar o outro Não A outra parte Se não está por partes Não Esgaste quanto tempo? Tinha que parar de hora e meia Duas horas em duas horas Criar nova transmissão E assim conseguir fazer em partes Um batacante querido Acho que vamos fazer... Ok! Muito bom! Uma hora e um minuto para isso Muito bom! Acho que para a próxima Vamos fazer isto por partes Não dá para fazer uma pausa Tipo 5 minutos E depois voltar outra vez Ah tá! É isso que temos que fazer Não dá sim Tens de utilizar a mesma cena Tens de utilizar a mesma cena Que eu tenho aqui Que é o... Como é que isto se chama? Tem quantas horas está aí já isto? Agora 3 3 Espera aí 4 3 Oh fogo! Já não vai fazer upload quando deve ser O problema é fazer o mapa Pelo fogo Só um glitch É um ataque mínimo Coisa de 40 segundos O tempo de encontrar pela shell Sybil Shell Corre! Nha Para entrar Então pronto! Este vídeo vai para o YouTube incompleto Uhum F*** F*** E Steam As well Hum... Eu tenho aqui um... Um Broadcaster Do... Da NVIDIA Não sei se estes gais estão a utilizar servidores próprios ou não Mas tem que experimentar isto Uma hora IGT... Olha aí, olha aí... Lê lá isso... Uma hora IGT... Não pode sair e voltar outra hora Ou então... É... We are noobs Noob Noob tambem é usado no Brasil É mais viável Acho que é universal Ou acho que é universal Sim. É um estrangeirismo mesmo. A música já não está em Otherworld. In game time. Sim sim sim. A maneira como o gajo dispara a shotgun é que é fantástica. Sim, isso é gíria comum. IGT é gíria comum. Por que não gostas do 3? Não acho que essa não... Como te digo, Silent Hill... Atenção que na altura tive os todos e gostei. Joguei os classics e gostava do jogo. Mas o que me cativou mais ultimamente Silent Hill foi mesmo The Room. Acho que o The Room toda aquela claustrofobia que provoca é... Eu vou dizer... É muito bom. Tem lá partes. Muito bom. Muito bom. Primeira vez que eu joguei um... Aquela primeira cena lá com a cara lá na taredo. Foi isso aqui. 2004. 2004, 2005. E aí, aburrei-me todo. Não literalmente. Mas fiquei estudo para caraças. Porque é paranoico. Na altura. E quando aparecem os olhos nas paredes e tudo mais. É muito bom. E o buraco aparece na casa de banho. Que é para tu alterares... Pelos... Pelos... Pelos montos. Lisboa. 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 Entendiendo. No, no... Seles malos. É pá... Só para... Só para não ser co... É pá... Fala o Denis, pá... Fala o cara que está jogando o jogo. E deixa o like na página. A gente agれる этом. Lo dada. Só que uma publicidade, aquela publicidade... Sério? A polícia... Veja a página do Bison de Instrução no Facebook Mas o que acontece? Então, o que é o problema? Cuidado, isso é um espetáculo Isto é um espetáculo Você está vendo isso? Sim, estou vendo isso É por isso que eu saí antes O Dinis não, o Dinis não deve estar a atenção Não, o Dinis tem que ter as coisas Exatamente Os administradores Os moderadores É que tem o fã todo Mas não te preocupe, só o Eres Porque sou eu que vou fazer o Saturnville 3 Só naquela Vai ser bonito Alguém se vai divertir Tentes aqui me pôr como mod Também tenho que pôr o Dinis E fazer um link Não dá para juntar as páginas Não, tu tens feito uma página única Em que vou acesso Alguém quer dizer aqui o código O que é o código Espera lá Cab card Samulcam Ah, eu estou te ação, não é? O que é o código? Não, tem sempre a bela hipótese do Google Espera lá, eu tenho aqui isto aberto Não, tenho aqui isto aberto Finalmente alguém dos moderadores Alguém dos moderadores Vai ser útil Será? Será que é agora? Eu posso sempre chegar aqui Não, eu tenho aqui o código Não é por aí Não é por aí meu caro Final boss Procure alguma coisa em comum entre a imagem e o número É fácil Ou é fácil? A esta hora A esta hora Não sei se é muito fácil A esta hora Aqui é tarde, lá é cedo Lá são 10 horas Lá são 10 horas Lá são 10 horas? Então eles são do Norte 10 horas da... O Samuca pelo menos acho que sim 10h22 Estava ele a dizer há pouco Não, 10h22 não pode ser meu Pois é como eu já ouviu Sim, sim Como eu já ouvi rumores Já ouvi rumores que ele habita em Portugal Portanto Pode ser isso Rumores do chef Rufo Rufo frango Rufo frango Rufo frango Rufo frango Rufo frango Eu estou a rezar Rufo frango Rufo frango Rufo frango Rufo frango Rufo frango Rufo frango Existe uma relação Existe uma relação Agora está lixado Existe uma relação Oi Uma relação Uma relação Uma relação Está bem Olha A balança é o 2 Peixos é o 0 Existe uma relação entre os números Os nomes das pessoas E o carneiro é o 4 Sim, mas eu tenho aqui gêmeos Olha O Samuca vive em Lisboa perto do aeroporto Olha Já somos quase todos Olha É meu vizinho Somos És vizinho aqui do pessoal Mas só falta dizer que é Que é dos olivais Ou de camarada Uma coisa assim de género Do que é mesmo É os gêmeos Notem a ordem dos números Em relação às letras Isto pode ser random também Notem a ordem dos números Em relação aos letras Solivais Olha Pumba Está falho Está falho Está falho Está falho Oito Gêmeos é oito Gêmeos é oito Gêmeos é oito Não os números do Zodiac Os números da Grim Ripper List Já viste Já viste We got a neighbor Watching our stream Come The Gemini Two arms and two legs E o motauro Um quê? O motauro É o seis O motauro portanto o oito O que é esse? Está feio Está feio Era oito . E ai eu tenho e tal agora Oiii Pumba Ai tu mas ela está a bater mais do que eu e ela Não se faz Não se faz Pai eu estou com um delay para aí de 20 segundos Quando é que não eu tenho delay para aí de 10 Agora é que ela está lá na cabeça da enfermeira? A minha ainda nem começou, essa parte. O que é que eu faço agora com isto? O Gabcar diz que usaram detonado, que eu sei. Ah, estamos a usar agora que já estás dito demasiado. Não, mas é lógico que é o número de pernas. A lógica pelo menos que eu estava a ler era o número de pernas. É o número de extremidades, é o que conta. Peixe não tem, zero. A balança tem dois. O touro tem quatro. O caranguejo tem dez. O sagitário, que é o humanoide, tem quatro pernas e dois braços, portanto seis. O touro tem quatro pernas, quatro. Gêmeos são dois, é de braço, portanto oito. As pessoas na sala de conversa, você está ótimo. Você está me rindo. Você está me rindo. Eiras, vá ver isso. Ok, pronto. Grande duelo, pá. Grande duelo, pá. Olha, e que tal vocês os dois irem para a cidade de Silent Hill para... Para resolver estes problemas, não? Era uma boa ideia. Salon Hill ou Raccoon City? Qual é a escolha? Destino de férias, Raccoon City ou Salon Hill? Férias de Munhecas. Patrocinado, por favor. Sinceramente. Cuecas Bayona. Opa. Salon Hill sempre. Ele quer... Ele quer... É pronto? Está bem? Eu preferia Raccoon City. Levava logo umas caçadeiras e peia umas vinhas de pistolas e estava feito. Agora Salon Hill, meu. Fogo. Não me apanhava... Mas espera lá. Mas em... Em Raccoon City podia levar um tanque comigo? Epá. Não. Não podes. Só podes levar pistolas. Pistolas, carabinas, facadas. Pronto. Vavas o... Pronto. Vavas o correio da manhã. Estavas chave. Vavas o correio da manhã. Estavas chave. Não, não, não. Lá fora. Lá fora. Lá fora. Bad Ghost. Não, não, não. Lá fora. Não, não, não. Não, não, não. Sim. Não. Gapcarpa. Qual é a tua opinião, Otá? Qual é a tua escolha? Raccoon City ou Salon Hill? Eu diria seria Raccoon City. Só para não aturar o Salon Hill. Digo eu. Digo eu. Não sei. Ou então não. Ou então não. Salon Hill. Para atrofiar com o Samuka. Ou não. Ou se calhar o Samuka é que dava-te lá tipo uma guia. Pronto. Lá a cidade. Dava a chave. Mas o Samuka já queria Salon Hill. Porque pronto. Já tinha sido de trás para a frente. Gabcar também que é Salon Hill. Mas isto é assim. Em caso de vida ou morte. Qual é esse sítio que preferem estar? Salon Hill ou Raccoon City? Passar férias. Salon Hill quando está no Andal. Quando ninguém está atormentado. E o caralho. É fixe. Está-se bem. Deve-se dar lá uns morgulhos. E o caralho. Não está-se bem. Pescar. E o caralho. Mas quando tens problemas na cabeça. E problemas com o curso. E o caralho. É um bocadinho complicado. Na opinião. Mundo jogo. Mundo jogo. Mundo jogo. Mundo jogo. Sim senhor. Portanto. Para mim é melhor que Raccoon City. Mas para. Andar perspectiva. Vai ser. Vai ser controversa. O que é melhor. Um piramide. Um piramide em Raccoon City. Ou um tyrant em Silent Hill. O que faria mais estrago. E ainda. Forever alone. Olha. Baixa o volume do jogo. Outra vez. Dinis. Ela bafa as vozes dos streamers. Dinis. Faz lá isso. Our viewers want to listen. O que é preferível. Um piramide em Raccoon City. Ou um tyrant em Silent Hill. Qual é que faria mais estrago. O que é preferível. Um piramide em Raccoon City. Homem. O Piramide em Raccoon City. . O que é permitido. O Guarge n작 Sonho Arc. As personagens no. O Guarge外. O premar. Olavas assim. O каждosampus. O que é possível. Pworkouttalks. No curso em potato的时候. Meu amigo. Se é um mestre para romanticize outroрок. O filme é um resto. Oi, Palento, olha o menino, olha o disparate, oi, patada no bus. Pronto, uma questão, uma questão muito importante. Piramidev em Reconcity, ou Tyrant em Salve Hill? E por Tyrant estaremos a falar, não sei, qual é que há aqui? Nemesis, Tyrant, Nemesis, Sam-T-001, do primeiro Tyrant. Epá, Nemesis. O verdadeiro, não, o verdadeiro Tyrant. Ok, do primeiro, ok. Não vamos falar cá de Urboros, nem... Não, não, não. Nem Mitherexes, nem nada do género. Está bem, mas o Nemesis é um Tyrant, certo? É uma variação, não é um Tyrant. É um Tyrant, é um Tyrant. É uma variação, não é um Tyrant. Não é o Tyrant original, está bem. Não, Nemesis é uma mutação, enquanto que o Tyrant... Epá, é uma mutação, mas não é o mesmo estilo de mutação. O outro é controlado por um parasita, não sei o quê. Mas creio que... Mas creio que... Que o tínhamos contro... Ai, que... Mas ele é conhecido como Nemesis? Sim, apenas como Nemesis. Não, mas ele tem outra parte ou não? Mas... Mas... Tem... O que é que é que pones? Creio que criamos aqui alguma controvérsia, porque não... Espera, 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 já temos, já temos. A questão importante é, muito cuidado na cozinha. Pronto. Quando fores à cozinha, para não levais na boca. Mas vocês só são fãs de Silent Hill, não são fãs de Resident Evil? Normalmente acontece. Não entendo nada de Resident Evil. Ora, aí está. Ok, o Gabo cai. Mas eu sei que o Samuca gosta. O Samuca já falou aqui no Resident Evil. Portanto, a questão continua dirigida agora exclusivamente para o Samuca. Vocês no Brasil não traduzem o nome Resident Evil? Ou mantém o jogo como Resident Evil? Dinis. A friendly reminder. Cuidado. Na cozinha. Opa. Eu acho que foi chamada a Coringa. Acho que para onde é que eu vou ter que ir? Ok. Amarelo, você está assistindo a isso? É pá. E isso sempre será muito mais metódico. É preciso muito mais método para passar certas situações. É uma estratégia muito mais controlada devido ao rácio de munição e ao rácio de medipecs e herpes e tudo mais. Tens o rebelo que fez aquele grande log through, Dinis. Portanto. Uma publicidade ao log through de rebelo, pá. Uma referência de Resident. Resident 1, Resident 2. Ok. Sim, sim, sim. Em Portugal também é comum mudar os nomes. Não, mas há certos jogos que já... Aqui é R1, R2. Já joguei que certos emuladores e certas imagens de jogos, chamemos-lhe assim, os títulos mudam nome por vezes no Brasil. No Brasil e de outros lados. Vocês já têm tudo que necessitam para passar pelo puzzle da porta com letras, by the way, é só usar a cabecinha. Sério? Eu queria dizer agora uma coisa muito porca, mas não vou dizer. Eres, wanna say it? Não, perda aí. O peco das portas, by the way... Não, isso é aquilo dos pontos, das portas. Sim. Não, sim. Aquilo, isto é uma porta de X, aquilo é uma porta de I, som de blá 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 blá. Queremos compreender que o jogador está acordado desde as seis e tal, sete da manhã e a cabeça dele já não é melhor. Ah, e eu também tenho a melhorar na sua idade. Ah, pois, o pormenor de ter jogado isto há 15 anos atrás, a última vez. E o pormenor de Thelm estar acordado há... Sim, mas este é o moderador, não interessa. Ah, não é o jogador em si. Sim, o nosso moderador não dorme. O Nightwalker, Nightwalker. Ou Nightwalker. O nosso moderador dá umas cochiladas. Umas cochiladas. Olha lá, também és um moderador, pá. Eu não estou como moderador aqui. Não és o moderador. Eu não estou. Olá. Estás a ver? Eu não tenho, eu não tenho. Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. Eu estou na L&M 2. Depois teleportes. Já foste, Thelmo. What the hell? Interception, pá. O que é que se passa? Isto mor morre, pá. Agora vou fazer a grande pergunta que eu faço em todas as streams. Are you not entertained? Streamers, are you not entertained? Manoel, isto seria muito mais psicológico se o chão por baixo dele tivesse a arder. Cheio de chá, mas... É muito mais... Mas o que é que era mais difícil se não houvesse chão? Não, eu... Mira-me... Se não houvesse chão. Pá, eu não sei, mas estão aqui a dizer que estás completamente perdido. Estás toda à toa. Já, uma hora destas, não é mesmo? Está meio perdido o homem. Sem mapa e ainda por cima com... E ainda por cima estamos a fazer isto para nada. Estamos a fazer esta parte para nada, oh carasso. Isto nem vai para... Estamos a fazer para os nossos viewers. Pronto. Já chega. Já é bom para mim. Ah, deixa-me lá ajudar-te. Ah, onde é que tu estás? Sem casa. Olha, olha, já fechaste a portinha, já acendei esta luz, já tens a gatuna no teu colo. Já? É. Está bem. Fá lá verificar outra vez. É melhor. Eu estou ainda doido. No terceiro andar, no terceiro andar, pode haver alguma coisa interessante e útil. Ou se isto tem que passar pelo puzzle da porta, dou esta dica. Olha, o Samuka diz, no terceiro andar, pode haver alguma coisa interessante e útil. Ok, já viste? Não, vou ver. Ok, vai lá ver. Então, Iris, ainda não fizeste o anúncio há uns tempos. O que tens de fazer? Anúncio. Alerte. 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 E mais um. Alerte? Ok. É um anúncio da alerte. Gostaram? Gostaram deste anúncio da alerte? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Sam, mas esta cena do moderador, acho que o Diniz é que tem que meter com o moderador, porque eu não consigo. Sim, 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 sim. Eu nem sei como é que o moderador faz mais. Bem, fala no chat. Partilha vídeos, se calhar, não é? Não queres só ouvir o puzzle? No quadro diz, a luz do futuro. Sim. A luz do futuro. Obrigado pela tradução. Samuka. Samuka. E no outro, a luz ilumina as trevas. Sim. A luz iluminando a darkness. Vocês têm algum item que lembre a luz? Devem ter. Espera aí. A lanterna? Não, o flash. A lanterna também. Está bem. A lanterna também. Vamos esperar. O que é? Não, o que é? O que é? A lanterna dura a selva. Impecável. Impecável, impecável. Como é que é o Erex? 5 o'clock X-Planade 5 o'clock X-Planade 5 o'clock X-Planade 5 o'clock X-Planade Offshore O Samuca deve saber o que é que a gente está a falar Alerta Não, não é alerta 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 E mais não digo Pronto, outra vez É um teaser, são teasers É para não dizerem que eu estou a utilizar detonados Detonados Hahahaha Albert Lord Louis Eve Singley Edward C. Briggs Robert T. Morgan E Trevor F. White Fox Birdcage From the youngest The oldest C. Briggs C. Briggs C. Briggs C. Briggs C. Briggs É o prototipo. Deve ser um prototipo. Um prototipo. Prototipo. Protoripito. É pá, você já aprovou aqui o prototipo? Já? Tá bom? Estamos a testá-lo. Primeiro. Pá, o Samuka, o Brazilian e o Gabcar, tem tipo facepalm. Ao longo destes longos minutos. De certeza. De certeza. Estou a tirar aqui. Shot em a dark. Estás a ver um tiro no escuro. Mas deve ser exatamente o que eles estão a fazer agora. Olha, eu depois gravava só mesmo naquela. Quando tiveres possibilidade. De gravar o quê? Quando tiveres possibilidade. Do quê? Ah! De gravar? Não, não. O Samuka vai. O Samuka não está a fazer facepalm. Agora. Não está. Mas eu não ia aqui fazer nada. Não está como o Cristo Rei, nem como o Cristo Redentor. Brasileiro de Sharado. A questão é treinar. A questão é treinar. Um lava. Eu se bem me lembro, essa sala... Atenção que Wallz! Aymar está a desaparecer. Wallz! Aymar está a desaparecer. O que aconteceu no mesmo dia em que eles encontram a Cheryl? Eu não me lembro. A cercagem pela internet não funciona assim tão bem. Não, não, não. Por acaso estou a ler... Estou a ler o que o Gabcard escreveu. Mas sim, aquela sala... Aquela sala vai abrir uma porta. Só que eu estou a dizer eu, pá. Aquela sala vai abrir uma porta. Se bem me lembro. Exatamente. O que é que aconteceu no mesmo dia em que ela desapareceu? O que é que aconteceu no mesmo dia em que ela desapareceu? Conferem as portas. Temos todos respeitar os mestres Samuka e Gabcard, pá. Vocês são os Senseis. Vocês acabaram de ler. Eu estou a olhar mais para o set. Porque depois este jogo está muito... Muito atrasado. É... Banana. Mas não é atrasado tu jogar. Estou a dizer atrasado a stream, pá. Estou a precisar de atenção também. Estou a precisar de atenção também. Sim, era naquele jornal, oh Dinis. Era no jornal. De certeza que estava lá aquele... Lembra este jornal? Sim. Esta cozinha é extremamente importante. Não podes abrir isso. Tens de utilizar o anel. Exatamente. Sim. Ainda me lembro disso. Da... Da... Olha parece aquelas coisas do Resident Evil. Aqueles devas. Do... Hum... Sim. Porque a partir do momento em que tu tiras a adaga, quando fores embora essa merda abre. Muito bem muchachos. Sim. Agora já não. Não, obrigado Sensei. Obrigado. Olá. 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 Estes caras agora pegam comigo também. Estes caras agora pegam comigo também. Hum? O que é os fantasmas, pá? Estes que isto é tipo... Não é os fantasmas, é os pinguins como todos chamavas. DINIS e PANGUAIS. DINIS e PANGUAIS. DINIS e PANGUAIS. Como eu gosto de chamar todos os... Olha o canito. Canito. Oi. Olha o Zé. Olha. Olha. O Zé morreu. Eu nunca cheguei este jogo. Eu tenho aqui um shoutout para a Zona Tuga, pá. Pessoal aí. Pessoal aqui do chat, pá. Vão ao YouTube, metam lá a Zona Tuga, pá. Parece um gajo numa foto. Subscrevam aí ao canal do senhor, pá. O gajo é de ter, tem às vezes coisas interessantes para dizer. Nem sempre. Às vezes. Às vezes. Nunca. E fazem umas reviews. Faz umas reviews de... De jogos e filmes. Mais filmes e pronto. E tem um gajo, uma personagem que é o Julinho, pá. E o que é que ele faz? Celipino? Basicamente nada. DINIS? Nada. Nada. Exato. É o que ele faz. É o que ele faz. E pronto. Mas pronto. Coicidas, isto há uma chave dentro de Jelly Beans. Hum... I wonder... Why they are still there? Vá lá que não estava aqui o outro Bison. Pensava que eram esteroides e ainda comia aquilo. Bison of darkness. Bison of destruction versus the Pison of darkness. Calma, calma. Vou usar a cassete. O que é isto? Maria? Sim, ao invés da cassete agora já deves ter imagem limpa. Já deves ter imagem limpa. Sua pele está churrada. Mesmo quando eu changei as bandages, o sangue e a pasta, começaram a descargar. O que está mantendo aquele filho vivo? Vá lá. Eu não posso mais atender. Eu não vou dizer uma alma. Eu prometo. Então, por favor. Já podes falar, Théo? Parece a Maria mesmo. Sim. Como está? O que é que eu estava a dizer? Estas partes de... Que aparecem muito Silent Hills dos videotapes. É muito inspirado em Lost Highway. Um filme que eu... Um dos meus filmes favoritos de David Lynch. É muito inspirado nisso. Como muitas coisas que acontecem nos jogos Silent Hill. Vai buscar muito filmes de David Lynch e não só. Jacob's Leather. Também. Garante-se filme de terror. Se metesse um bocadinho de Tarantino aqui pelo meio, não fazia mal. Tarantino ainda não tinha feito nada de especial. Tinha feito o... Ah, tinha feito. Tinha feito o... Os Arbor Dogs, o Pulp Fiction. Ah, tu já fez tudo basicamente. Nunca viste... Nunca viste... Nunca viste o Jacob's Leather... Nunca viste o Jacob's Leather... Ou me? Sim. Eu não me lembro. É simplesmente o melhor filme de terror que me inspirou... Metade das monstras de Silent Hill. Jacob's Leather. 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 É mesmo Mindfuck. É mesmo Mindfuck... Ava filme. Mesmo... Terror psicológico no seu melhor. Deixa-me ver uma coisa. Olha, é aquela cena que eu te disse... Jacob... Jacob's... Leather. Olha, lembras-te do Spec Ops? Pele? 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 Jacob's... Jacob's... Leather. 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 Pele? Ok. Eu percebi. Leather. Pele. Não, não, não. Escadote. Escadaria. Neste caso. Em Brasileiro, viagem alucinante. Produções Herbert e Richard. Estás a ver aquele jogo que eu te disse para tu jogares que ainda não jogares que esqueceste o Spec Ops? Não, não, não. Não me esqueci. Está ali. Está. Está. Não me esqueci. Não me esqueci. Está ali. Está ali no canto. Não. Está no canto não. Por acaso não está no canto. Está no canto. Está bem organizadinho na pasta dele. Não. Ah, ok. História também, pá. Muito influenciada. É, pá. Alguém pode ajudar a pôr daqui a pôr agora. Não me esqueci de saber disso. Pé. Samuca. Deixa eu prestar mais atenção. Olha, agora eu vou fazer com o sotaque. Agora você pode pegar aquela chave onde tem aquela placa de metal na parede. Fiz bem? Fiz bem ou não? Aquela chave. Agora você pode pegar aquela chave onde tem aquela placa de metal na parede. Não me recordo. Pé, estás a ficar... Estás te transformando em nordestino. É pá, desculpa, pá. É o meu sotaque brasileiro, pá. O meu sotaque... O inglês é americano. O meu sotaque brasileiro é do norte. E o meu português é do sul. Mas um sul... Mas um sul... Mas um sul disléxico. A porta dupla. Transição entre o primeiro e o segundo andar. Ah. Ok. Já me lembro. O que é este? A chave está no segundo andar. É só para descer aqui, pá. Que eu estou um bocado silvido com o... O quem me manda aqui tem o T3, pá. Aparece aqui uma vez, pá. Depois aparece a segunda, diz noite e depois vaza. Silvido, pá. Silvido, pá. Silvido, pá. Mas come back. Come back. We've got good games. In the future. Maybe come back. Come back, come back. Não, 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 não. Eu não sei o que está acontecendo. E agora só que estou todas as peradeiras. A chave está no segundo andar. Está na última porta. Sim, isso já é coisa. É porta dupla. Só vou ao segundo andar. E depois está na última porta. Ok. É, pá. Uma coisa. Tenho gostar muito deste jogo. Se quer um bocado mais que o Silent Hill 2, pá. Apesar de eu gostar mais da história de Silent Hill 2. Gosto mais do ambiente deste jogo. Os monstros é que podiam estar. Ah, já me lembro, já. É isso, é isso aqui, pá. A última porta. A chave está na última porta ao pé dos inimigos que acabaste de matar. A senhora achava que estava eletrificada. Tinis, brain cells. Olha eu a fazer isto. Imaginam lá isso. Não. Prefiro não imaginar. Não, não. Com 30 horitas. 30 horitas aqui, sabe? Sem chorar como deve ser. 5 minutos. Hã... Não. Na outra parte das piscas do destruição... Quando ficares 72 horas sem dormir, fala connosco. Isso é mesmo tipo a World of Warcraft naquele episódio do South Park. É quase isso. É quase isso. Também vinha a tua mãe ao teu quarto para tu cagares no pico. Também vinha. Deixa eu ver então, deixa eu ver. Não, eu tenho a casa do meu lado. Parava-se uns minutos para fazer isso. E a sua voz é uma criada para o outro lado. Agora é a hora do último boss, vamos lá. Você está tentando dizer que não funcionaria? Isso não foi o nosso acordo. Não, não. Estas são apenas táticas de destruição. Vamos lá. Se lhe dar uma mão, poderíamos ter poder. Não se preocupe, a promessa não vai ser rompida. Mas o poder que nós pudermos terá agora serão muito ricos. Quase nada. Agora, se pudermos ter a outra parte do seu corpo. Vamos usar um espelho mágico. Não, não. Vou-te ao colo. Peraí que eu não pensei. Sim, estou a dizer que te ajudaram em alturas cruciais porque estavas completamente parado e não sabia o que havias de fazer. E não, eu ia dormir. Ah, ok. Ok. Cove, cove, se lhe bota ao colo. É o que eu estou a dizer. Ah, se não, eu ia dormir. Parecia o Nucleosis no sábado. E não se estima. É o que eu since era o Namlone. Aaaaaaaah. Obrigado.